É desde os anos 80 um dos mais importantes inovadores no campo da música experimental, que chega a partir de Nova Iorque. Falamos de Elliot Sharp, que prepara um concerto na Casa da Música, no âmbito do ciclo Jazz Galp. É já no dia 28 de abril, no Porto. O gosto pela música acabou por acontecer por acaso, quando Sharp, apaixonado por ciência, ganhou uma bolsa de estudos para um curso de verão. E assim tudo começou, para aquele que é hoje, um dos mais notáveis representantes da música improvisada, ao lado de nomes como John Zorn, Mark Ribot ou Arthur Lindsay. Jazz, música clássica, rock, blues... A música de Sharp é tudo isto e muito mais. Pouco apreciador de rótulos para a música que cria e de parâmetros pré-definidos a seguir, o próprio Elliot Sharp afirma que explorar apenas um estilo na música é para si como escrever e só usar uma pequena parte das letras do alfabeto. Com um percurso de mais de 30 anos e uma vasta discografia, Elliot Sharp apresenta-se na Casa da Música com o coletivo Carbon, que regressa agora com Void Coordinates, o décimo disco lançado no ano passado. Perdeu-se um cientista, ganhou-se um músico. Elliot Sharp prevê no dia 28 de Abril na Casa da Música no Porto. A Mışa da Música no Morra passado por assistir. A Música no Coro Alto e até... A Música no Coro Alto